A demanda por energia no Brasil vai crescer 2,2% ao ano até 2035. O dado faz parte do relatório anual da Agência Internacional de Energia. Mas quase sempre a população que está consumindo essa energia não sabe exatamente quanto paga por ela. Por isso, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, montou uma cartilha não só para explicar esse consumo, como também para as novas regras de cobrança de tarifas. 71% da energia elétrica que chega na casa das pessoas vem da água dos rios. Mas para a luz clarear o ambiente doméstico, um verdadeiro quebra-cabeça é montado. As empresas geradoras produzem a energia. As transmissoras a transportam do ponto de geração até as cidades, por meio do sistema interligado nacional com 100 mil quilômetros de extensão. Já as distribuidoras fazem a energia chegar nos lares dos brasileiros. Existem ainda as comercializadoras, empresas autorizadas a comprar e vender energia para os consumidores que têm maior consumo, como a indústria e o comércio. Mas boa parte das pessoas desconhece este longo caminho e também não sabe o que entra na conta. Não, nunca olhei isso. Pago e vou embora. Geralmente a gente paga também a contribuição para a luz pública, aquela contribuição pública, mas detalhadamente a gente não sei o que vem na conta não. Não é só a taxa de iluminação pública que é paga numa conta de luz. Também são cobradas outras, como a da manutenção do sistema elétrico e impostos. E para deixar mais clara esta verdadeira maratona de números e cálculos para o consumidor, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, produziu esta cartilha. Numa conta com o valor de 100 reais, 31 reais correspondem à compra de energia nas geradoras. R$ 5,70 a transmissão, R$ 26,50 a distribuição, R$ 10,90 a encargos como custo para financiar o sistema elétrico e R$ 25,90 correspondem a impostos como o ICMS, o PIS e a COFINS. Mas a tarifa final ainda pode variar até dentro de um mesmo estado. A tarifa pode ser distinta de uma outra região, uma vez que os ativos da concessionária devem ser remunerados na tarifa. E quanto mais ativos houver, maior tende a ser a tarifa. Outro elemento que conta no cálculo das tarifas é a quantidade de consumidores que vão suportar aqueles custos da distribuidora. Então quanto mais consumidores houver em uma dada área de concessão, menor tende a ser a tarifa. Se você quiser saber mais, é só ligar de graça para o número 167. E se quiser informações sobre a cartilha, basta acessar o site da ANEEL.